Compare o seu eu de ontem com o seu eu de hoje. Tenha como base de comparação você mesmo. Vença você mesmo. Olhe o seu patrimônio de dois anos atrás e veja se hoje está melhor. Se não estiver, é porque você está negligenciando o terceiro fator. Qual é o terceiro fator? O investimento que você faz em você, depois dos investimentos que você investe. Primeiro você investe em você, depois você começa a investir no mercado financeiro. Então, olhe o seu patrimônio de dois anos atrás. Olha como é que é a tua vida financeira há dois anos atrás e veja se hoje está melhor. Porra, se estiver melhor, coisa linda. Estás evoluindo, estás melhorando. Se não está melhor, então é porque tu negligenciou o fator educação. É a única explicação, é por isso. Se hoje a tua vida de dois anos atrás é parecida ou igual, a tua vida de dois anos atrás é igual ou parecida com a vida de hoje, é porque tu não está evoluindo. Além de não estar evoluindo, está negligenciando o terceiro fator, tá? Da fórmula da liberdade financeira, que é investir em si próprio e começar a fazer investimentos de verdade para o dinheiro trabalhar para ti. Maravilha?